O Sobral na Mídia tem um convite todo especial para você da cidade de Mucambo. Vem aí o Seminário e Feira da Agricultura Familiar 2024. É com imensa alegria que convidamos você a participar do Seminário de Políticas Públicas e da Feira da Agricultura Familiar de Mucambo. O evento acontecerá nesta sexta-feira, dia 5 de julho de 2024. A partir das sete horas da manhã, no Crais de Mucambo. Lá você poderá adquirir uma variedade de produtos frescos e caseiros, artesanatos e muito mais. Tudo direto do campo para a sua mesa. Participe e valorize o trabalho de quem produz com cuidado, pensando na sua saúde e no meio ambiente. Venha prestigiar a agricultura. Esperamos por você. Será no dia 5 de julho, às 7 horas. Local do evento, Crais Alberto de Sousa Melo, na cidade de Mucambo. Realização, Prefeitura Municipal de Mucambo. Governo do Estado do Ceará. Secretaria de Saúde. Secretaria de Agricultura. Secretaria do Trabalho e Assistência Social. E o apoio é da EMATES. Você é nosso convidado especial. Acesse sobralnamidia.com.br O compromisso com a verdade.